E ele está pela primeira vez no nosso programa, a gente vai falar do CD do Baruki. Olha, o Baruki, este rapaz, eu tenho certeza que essa carinha você conhece de novela, é claro. Agora, me diz uma coisa, o Baruki, como é que é ser ator e ser compositor? Ah, é da mesma família, né? O artista... Isso você tem feito paralelamente ou algum tempo você abandonou a carreira de ator para se tornar compositor? Não, não. É que eu nunca levei, eu tenho mais de 100 composições e nunca levei a sério. E sempre foi assim o hobby, não estava trabalhando como ator, então está em casa compondo, cantando. E conseguiu compor sem música. Até um pouquinho mais, até um pouquinho mais. Sem música, gente, é loucura. A última novela que eu vi foi uma reprise da 4x4, você, né? Foi, foi. Com um personagem super interessante também. O Tufique, o vendedor dos filhos. Legal, muito bem, parabéns. Você como ator, você é ótimo. Agora, como compositor, eu ouvi uma música sua no programa do Lobo, uma entrevista sua do Lobo. Eu achei muito engraçado aquela música que falava de um galã que usava silicone. É o galã reciclado. Tem aí que dá uma ouvir? Eu quero. Vamos ouvir, gente. Por favor, seu Gaspar. Só minha orelha não tem curo nem brinco, nem vou deixar chupar cada chupar. Tem uma perfeita, tem sim, que menino que é minha orelha dobrar. Vou dizer nada, se o Holyfield tivesse aprendido, vai que tá, isso não lhe teria mordido. Agora tenta, agora tenta, agora tenta a orelha dobrar. Agora tenta, agora tenta, agora tenta esconder e recortar. Pode baixar. Poxa, legal. Agora, Baruque, esse estilo de música agrada muito as crianças, né? É, o meu objetivo. Tem o carrinho de pipoca também, que é bastante interessante. Tem outra que é a Moça Feia, que eu ouvi também no programa do Lobo, achei maravilhosa. Agora, além das crianças também, é pra toda, toda é faixa etária. Os adolescentes curta e também os idosos, todo mundo, né? É pra crianças precoces, adolescentes prevenidos, adultos divertidos e idosos conservados. Então, ó, vamos lá. O CD do Baruque, onde você vai encontrar? Na Planet Music. Essa é a Planet Music aqui da Consolação. Só na Planet Music. Essa é a Consolação, sai do quanto seu CD? Tá R$ 9,90 esse preço de promoção. Venta, gente, ó. E você, vindo pra cá, comprando o CD aqui na Consolação, na Planet Music da Consolação, você vai levar de presente aqui, olha, do pessoal, a revista Planet Music. E aqui no número 36, na página 36, tem aqui um artigo do Baruque. Olha que interessante, tá vendo? Então, comprou aqui na Consolação, você vai levar de presente a revista também. Agora, você encontra nos shoppings também, no Shopping Guatemi, no Marketplace, West Plaza, Plaza Sul, Jardim Sul, Shopping Paulista e metrô Tatuapé. Só Planet Music. Agora, você que adorou o Baruque, quer conhecer pessoalmente, ele vai estar aqui no sábado que dia? Dia 29. Das 10 às 15? Isso. Autografando, ó. Vem cá. Vem cá. E você que quer show, você que quer convidá-lo pra congressos, convenções, vai ligar pra onde, Baruque? Aqui, ó. 539-5893. Ó, e pra CD? Dá uma festinha na sua casa, dá de brinde o CD do Baruque e eu mesmo vou levar na sua festinha. É só ligar 539-5893 ou qualquer informação quanto a Planet Music, 573-8893, CD do Baruque.